E é isso, meu amigo. Você tem que sentir o cheiro, você tem que ouvir. Olha essa cebola fritando, você está louco. Você tem que ver, você tem que sentir o gosto do alimento. Está animal. Cozinhar é juntar todos os seus sentidos para poder deixar sua barriga cheia. E para encher a barriga do gordizinho, meu amigo, demora um pouquinho. Então vem com o meio, você não repete de ano. Vamos finalizar aqui para poder montar, não é não? Então vem com o gordizinho aqui, você não repete de ano. Estamos finalizando, meu amigo. Eu babei, fecha. Tchau. 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 Tchau.